E aí, tudo bom contigo? Tranquilo? Bem-vindo ao canal Divagando E hoje a gente vai conversar sobre o episódio 6 da temporada 3 de Rick and Morty Rest and Recluxation Então, esse vídeo contém spoilers sobre esse episódio Então se você não viu, assista antes para poder compreender melhor o que eu vou tentar explicar nesse vídeo Basicamente, a trama envolve o Rick e o Morty Em que no começo do episódio eles vão para uma aventura rápida de 20 minutos de acordo com o Rick Mas essa aventura demora muito mais tempo para ser concluída E é estressante e fazem com que eles fiquem cansados disso Inclusive fazendo o Rick dizer que eles precisam de férias A partir disso eles vão para um spa alienígena E lá eles passam por vários tratamentos E o principal que eu quero focar nesse vídeo é a máquina desintoxicadora Que tira as toxinas do corpo dos dois Fazendo eles mudarem um pouco o seu comportamento Por exemplo, o Morty, desde a primeira temporada, é apaixonado pela tal da Jessica E o Rick, desde a primeira temporada Ele sempre mostra que ele não se importa com ninguém, com nada Para ele nada importa, para ele nada é importante Mas é mostrado que depois da desintoxicação, eles têm uma melhora no comportamento Eles deixam de ser tóxicos No caso, o Rick, ele demonstra afeto pelo seu neto E o Morty, que é o foco desse vídeo Ele pega e ele tem uma evolução muito grande como personagem Ele pega e consegue sair com a Jessica E no final do episódio é mostrado que o Morty vira basicamente o lobo de Wall Street Então, essa máquina desintoxicadora no episódio Ela tem o poder de fazer com que se liberte das toxinas Aquela máquina tem o poder de se transformar em uma pessoa melhor No caso, infelizmente, essa máquina não existe no mundo real Mas existe uma coisa que existe no mundo real E que eu diria que, dadas as devidas proporções, ela seria equivalente ao mundo real Porque no episódio, obviamente, essa máquina é exagerada, né? Porque a mudança de comportamento que acontece no Rick e no Morty Durante esse episódio, ele é mostrado de uma maneira exagerada Uma coisa mais... a tecnologia limit, né? Que realmente não existe no mundo real Mas a alternativa que eu me refiro se chama terapia E que ela realmente tem o poder de mudar o comportamento das pessoas Porque foi realizado diversos estudos de meta-análise de dados Que demonstram que a terapia não é simplesmente um efeito pela seba Ela realmente tem o poder de mudar o comportamento das pessoas Existem as pessoas que podem até esbravejar os pulmões e dizer que... Ah, eu não preciso disso Quem precisa de psicólogo e psiquiatra é coisa de doida Eu não sou doida, eu não preciso disso Mas, sabe? Todas as pessoas precisam de uma terapia, psicoterapia e essas coisas Porque todas as pessoas, elas têm os seus problemas pra lidar Pode ser muitos problemas, pode ser poucos problemas Pode ser que a pessoa saiba lidar com isso Ou pode ser que ela não saiba lidar com isso Mas não importa o quanto você precisa Mas você precisa Então você pode até se considerar bom na administração da sua vida Mas isso aqui sempre pode ficar melhor Sempre você... É como se você tivesse um potencial inexplorado Que a terapia vai lá e vai fazer mudanças no seu comportamento que vai melhorar tanto a sua vida Quando a vida das pessoas ao seu redor Ou seja, se você for fazer uma terapia, uma psicoterapia Você não vai estar melhorando só a sua vida Mas é centrada na vida de todas as pessoas que cercam você Todo o seu ciclo social vai melhorar Por causa que você vai ser melhor E com esse pensamento bonito eu queria terminar esse vídeo Que foi a minha reflexão A minha divagação Sobre esse episódio de Rick e Morty Que é muito boa série, por sinal Se você não assistiu, está perdendo tempo Vai assistir E é isso Se inscreva no meu canal E deixe um comentário Sugerindo um tema Ou discutindo até mesmo esse episódio Me lê sugestões Que aí eu posso trazer mais vídeos para vocês Quem sabe o seu comentário não seja O tema do próximo vídeo É isso Falou para você Se inscreva no canal